Música Mais notícias sobre o benefício de 200 reais que seria destinado aos autônomos E seria votado com um novo valor de 500 reais, mas teve uma surpresa na hora da votação Mas antes, não esquece de deixar seu joinha, pois isso vai ajudar bastante o Vida a chegar em outras pessoas que não tem essas informações, tá certo? Os deputados aprovaram nesta quinta-feira, dia 26, projeto que prevê pagamento de um auxílio emergencial no valor de 600 reais Por três meses aos trabalhadores informais e aos brasileiros mais focos, pagos nos meses de abril, maio e junho Durante a sessão da Câmara do dia 26, o presidente Jair Bolsonaro disse que o governo aceita pagar 600 reais por vale Conforme já tem uma crise econômica gerada pela pandemia do novo coronavírus Pelo projeto aprovado, o valor pode chegar a 1.200 por família e para as mães solteiras O texto que cria o benefício estava sendo votado em transmissão ao vivo Bolsonaro disse que conversou com Paulo Guedes, ministro da Economia, e que aceitava elevar o pagamento Terão direito a receber o benefício aqueles que tem uma renda mensal de 3.000 e meio salários por membro E abrange trabalhadores informais, autônomos, desempregados, MEIA, inscritos no cadastro geral Todos os critérios eu trago em outro vídeo para vocês, porque esse assunto é muito complicado E tem que ser bem trabalhado e bem detalhado para vocês poderem entender, tá certo? Mais informações eu trago para vocês Até a próxima!